Boca de forno Seu mestre mandou rebolar Seu mestre agora resolveu te ensinar Que é em cima e embaixo, você tem que rebolar Rebola, bola, você diz que dá, que dá Rebolando em cima e embaixo, quero ver quem vai errar Rebola em cima Rebola embaixo Rebola em cima Rebola embaixo Em cima, embaixo, em cima, embaixo Em cima, em cima, errou Seu mestre mandou Requebrar Samba, samba Oh, lelê Samba, samba Oh, lelá Samba, samba Oh, lelê Mão na cabeça só pra requebrar E o joelhinho só pra requebrar Mão na perninha só pra requebrar Uma voltinha só pra requebrar Samba, samba Oh, lelê Samba, samba Oh, lelá Samba, samba Oh, lelê Mão na cabeça só pra requebrar Seu mestre mandou fazer o quê? Que bizarro só se pererê Ha 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 Quero ver pular E se eu quero ver Pular sem cair Ha 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 Uma perna só Pum, pum, pum Quem cair é o urubu Ha 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 Quero ver pular E se eu quero ver Pular sem cair Ha 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 Uma perna só Pum, pum, pum Quem cair é o urubu Seu mestre mandou Imitar o trezinho E quando parte vai bem devagarinho Depois depressa um trem balança pra correr De perto a pita alto mas ao longe bem baixinho No balancinho, chique, chique, piruí No balancinho, chique, chique, piruí No balancinho, chique, chique, piruí Ha 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 No balancinho, chique, chique, piruí Deve-se simbora No balancinho, chique, chique, piruí 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 Segura a ferro e nesse trem vai chacudir Boca de forno! Parar o bolo! Faram tudo o que seu mestre pedia? Sim! Vamos ao fim!